Car de pé, igreja linda, quero orar pelos dizimícios ofertantes da obra de Deus. Nós dizimamos e ofertamos, porque somos grato ao Deus que nos dá tudo. Aleluia! E o maior presente que Ele me deu foi seu único filho para morrer na cruz no meu lugar. Se Ele não me desse mais nada, se Deus não me desse mais nada, já era o suficiente Ele dar o seu filho para morrer no nosso lugar. Glória a Deus! Mas além do seu filho, Ele nos dá o fôlego de vida, Ele nos dá a inteligência para trabalhar, ganjar o pão. Ele abre as portas para nós, Ele abençoa, Ele multiplica o nosso pão na nossa mesa. Glória a Deus! Ele nos assiste em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Ele diz, eu não te deixarei, nem te desampararei. Glória a Deus! Se tiver que entrar na cova, Ele entra comigo. Se tiver que ir para a fornalha, Ele já está lá me esperando. Glória a Deus! Porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus! Como eu teria coragem de demonstrar ingratidão, não dizimando e não ofertando ao meu Deus. Cada vez que eu vou no altar, eu estou dizendo obrigado, Senhor. Eu reconheço o Teu senhorio sobre a minha vida. E eu não trago oferta e nem dízimo para barganhar contigo, Deus. Não, eu não entrego meu dízimo e fico esperando casa nova, carro novo. Não, eu não barganho com Deus. Eu dou por gratidão e por amor. Glória a Deus! E eu quero orar por você, meu Pai querido. O Teu povo agora deixará os Seus lugares. E virão no Teu altar. E trarão o Seu melhor, Pai. Trarão a oferta e os 10% de tudo que Tu tens lhe dado. E é com amor que nós fizemos isso. Nós não fazemos, Pai, para ser abençoado, mas nós fazemos porque somos abençoados pelo Senhor. Oh, aleluia! E eu peço que a Tua unção esteja sobre a vida dos Teus filhos, em nome de Jesus. Saia do Seu lugar, queridos. 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 para o reino de Deus. Que Deus abençoe, tome assento. Eu quero convidar você para nós compartilhar uma palavra de Deus. Josué 7 e 10. Josué 7 e 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostado assim sobre o teu rosto. Glória a Deus. Meus amados, olhem para mim. Vezes por vezes, a irmã pode sentar querida, pode sentar. Vezes por vezes, parece ser normal o cristão demonstrar fraqueza. A fraqueza, ela tem tratamento, mas por mais que nós tomamos o remédio, sempre tem aquele dia que parece que a gente desmorona. Isso é normal na vida do crente. Ninguém é tão santarrão ou potente que nunca se entristeceu. Glória a Deus. Mas o crente que toma da água da vida, que come do maná, aleluia. Ele pode muitas vezes sentir momento de tristeza, mas ele sabe dentro dele que ele tem que levantar a cabeça e avançar. Glória a Deus. Josué acaba de passar por um problema. E esse problema é que ele pensava que não aconteceria. O pequeno exército de Aí vai à guerra com Israel. E Josué pensa, aí, uma cidadezinha. O exército deles é, não tem nem graça para nós. Vamos escolher uns homens aí, nem vamos usar todo o povo, todo o exército. Escolher uns homens aí, ir lá e já voltar com a vitória. Olha, quantas vezes as coisas não acontecem como nós pensamos. Quantas vezes nós planejamos e não é bem assim. Josué tinha razão. Porque quando tudo está bem com Deus, de um, Deus faz mil. Deus usa um, Deus usou um sanção, que com a queixada de jumento, matou mil filisteus. Para Deus a quantidade não é problema. Mas acontece que Israel estava em pecado. Josué não sabia. Acã tinha pegado a cunha de ouro e a capa babilônica e escondido na sua tenda. Ele não podia fazer isso. E como estava em pecado, olha como é importante. O pecado nos afasta de Deus. E quando está afastado de Deus? Uma das maneiras que Deus acha, muitas vezes, para nós aprender, às vezes, é não acontecer como eu penso que iria acontecer. Mas como que não aconteceu assim? Tudo foi planejado para ser assim, mas não deu. Deus querendo nos ensinar. Glória a Deus. Deus é um pai diferente, às vezes, do que nós somos. Às vezes, nós fizemos de tudo pelo nosso filho. E, às vezes, tem pai que não sabe dizer não para o filho. E o filho fica manhoso, mal-educado. Mas Deus é um Deus que sabe também dizer não. Glória a Deus. O exército de Israel foi enfrentar aí, mas Deus não foi com eles. E quando Deus não vai, não adianta ir. É a presença dEle que nos faz vencedor. É a presença dEle que nos faz vitoriosos. É a presença dEle que nos levanta, que nos enche. Aleluia. E Israel perdeu a guerra. Perdeu homens. E agora Josué, frustrado, baixa sua cabeça, não quer levantar sua cabeça, coloca o seu rosto entre os joelhos. Parece um ser decepcionado. Parece alguém que estava pensando que Deus abandonou, que Deus não era mais com ele. Isso tudo pode acontecer na nossa caminhada. Mas Josué tinha uma experiência com Deus. Parece que com Josué não era normal isso. Ele estava à frente de um povo. Ele estava conduzindo um povo para passar o Jordão. Mas ele era falho. Glória a Deus. Todo líder pode falhar. E eu aprendi que a falha do meu líder é o meu teste. A falha do meu líder é o meu teste. E Josué fica daquela maneira e Deus se dirige para ele. Levanta-te. Por que está prostado assim com teu rosto? Deus disse, eu quero que você se levante. Glória a Deus. Deus falou com Josué o que estava acontecendo. E Josué colocou o povo à prova e de repente apareceu. E Acã foi morto por causa do seu pecado. E Israel continua sendo vencedor. Olhe para mim aqui. Fraquezas acontecem. Glória a Deus. mas o importante meus irmãos é nós não concordar em continuar na fraqueza. Não continue não concorde com a tua fraqueza. Não concorde que você vai viver na fraqueza. Não. Fraqueza não pode ser uma regra. Fraqueza é algo que pode acontecer mas quando acontecer se levanta e vai em nome de Jesus profetizando dando glória a Deus. Aleluia. Agora meu querido Joel capítulo 1 me acompanhe aí preste atenção. Joel capítulo 1 mostra a terrível situação de Israel dominado pelas nações. Israel está em pecado novamente o pecado. e quando Israel se rebelava e não ouvia a voz de Deus não obedecia a Deus Deus entregava para os inimigos. Olhe pra mim aqui. Coisa ruim quando a gente só tem uma maneira de aprender é debaixo da vara. Você já viu criança assim? Você não foi assim quando era pequeno será? Que não entendia o palavrear do pai e da mãe olha não faça não vá e aprendia com a vara às vezes a crente assim já está um tempinho na igreja quando Deus fala não muda continua daí vem a vara de Deus porque a única linguagem que a pessoa entende é a vara Israel era assim glória a Deus e Israel ele estava sendo pressionado pelas nações Deus tinha falado já com Israel mas ele não ouvia e agora Joel Joel quer dizer o Senhor é Deus Joel não era profeta mas ele amava a nação de Israel e amava Deus aleluia e Joel sentado solitário diz a história ele chorava por Israel pensa num homem sozinho ninguém via não era profeta mas lá estava ele ah Deus até quando eu ouvi Israel assim até quando Senhor a gente vai ver o teu povo sofrer os inimigos prevalecendo Deus precisa de alguém que chore pela sua obra Deus precisa de alguém que chore pela igreja Deus precisa de alguém que chore pela tua família e esse alguém é você chore pela tua família glória a Deus chore pela obra de Deus chore pela igreja do Senhor e lá estava Joel as lágrimas rolavam no rosto não havia mais profeta disponível e quando não tem ninguém disponível Deus também nos preocupa com isso ele olha na igreja e vê um coração sensível vê alguém que chora e Deus se dirige para Joel só Joel você não é profeta não era até hoje mas hoje eu estou te levantando como profeta e você vai profetizar para Israel glória a Deus irmãos líderes de congregação olhem para mim não use o infiel pensando que não tem mais não apenas chore que Deus vai pegar aleluia aquele que tu pensa que não quer nada com nada Deus vai pegar e vai colocar para te ajudar lá na congregação e ser canal de bênção para você não te preocupa com os que não querem faça a obra com aqueles que querem glória a Deus ah meus amados fica comigo aí aleluia Joel 1 e 1 a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel filho de Petuel tem uma tradução que diz e veio a palavra do Senhor Joel chorando daí veio a palavra do Senhor é quando o nosso coração está sensível é quando muitas vezes nós nos separamos vem a palavra do Senhor tire tempo para Deus trabalhe porque o seu trabalho foi Deus que te deu aí não esqueça do tempo de Deus não deixa ninguém mexer o tempo de Deus é o tempo para Deus aleluia não queira só trabalhar queira adorar também a Deus glória a Deus e veio a palavra do Senhor e no versículo olha só é a palavra do Senhor que veio a Joel filho de Petuel veio a palavra do Senhor a palavra sempre vai vir quando tu te curvar quando tu te humilhar quando tu chorar sempre vai vir a palavra Deus nunca nega a palavra aleluia aleluia Deus não falou comigo porque você ainda não se prostou perante ele sempre que tu se prostar sempre vai vir a palavra oh aleluia agora no versículo de número 3 versículo número 3 Deus começa a falar com Joel com o povo através de Joel fazendo uma pergunta e fazeis sobre isso uma narração a vossos filhos e vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra destes a outra geração versículo 2 lá Gabi vê se tu consegue e ouvi a voz dos anciões escutai a todos os moradores da terra a pergunta está aqui porventura isso aconteceu em algum dia nos dias de vossos pais porventura no dia dos vossos pais aconteceu isso versículo 3 fazei sobre isto uma narração a vossos filhos e eles disseram não senhor a gente nunca viu acontecer uma coisa uma coisa dessa as nações estão nos apertando uma sensação que vamos morrer todo mundo que não vai ter saída que não vai ter jeito e Deus diz pois é conte isso aos teus filhos o que vai acontecer conte aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos e os filhos dos seus filhos farão aos seus filhos de geração em geração aleluia para que eles fiquem fiquem sabendo agora no versículo 6 Deus começa mostrando a Joel um exército que vem para assolar a terra porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número os seus dentes são dentes de leão e tem queixada de um leão velho Deus começa a falar e diz olha Joel diz para esse povo que está vindo aí um exército que vai devorar essa terra que vai tomar conta dessa terra Deus se referia aos gafanhotos que viriam porque Deus também tem um exército assim os gafanhotos são o exército de Deus os animais ouvem a voz de Deus os insetos ouvem a voz de Deus e Deus tinha esse exército reservado e diz esse exército está vindo aí e vai assolar a terra não tem maneira o povo não ouve o povo não se curva o povo não ora mais o povo não busca mais então os gafanhotos estão vindo glória a Deus e esse exército veio os gafanhotos vieram e assolaram a terra Joel 1 e 7 a terra foi assolada de tal maneira que os gafanhotos comiam até a casca da figueira fez da minha vida uma assolação e tirou a casca da minha figueira despiu a toda e lançou por terra os gafanhotos comiam até a casca da figueira eram devoradores eles vieram para devorar e essa era a situação que Israel estava vivendo essa era a situação que Israel estava vivendo o coração parecia endurecido não se curva não se humilha não toma atitudes continua assim e Deus falando e continua assim agora no versículo 9 do capítulo 1 diz que a casa do Senhor foi atingida foi cortada a oferta de alimento e alibação da casa do Senhor o sacerdote ministro do Senhor estão entristecido ninguém mais levava oferta na casa de Deus existia três tipos de oferta de sangue e a oferta de cereais e a oferta de libação libação a oferta de libação era a oferta líquida como azeite vinho que era derramado sobre o sacrifício mas nada disso vinha mais e diz que os sacerdotes os ministros do Senhor estão tristes estão entristecidos era a realidade era o que a nação estava enfrentando glória a Deus olha pra mim satanás tem três objetivos que ele nunca vai desistir ele nunca vai desistir até ele entrar no lago de fogo que é o lugar dele ele nunca vai desistir primeiro ele sempre vai lutar contra a igreja sempre vai lutar contra a igreja ele tem pavor da igreja ele não quer saber da igreja por isso que as vezes existe luta contra a igreja as vezes as pessoas não lutam contra o pastor lutam contra a igreja satanás odeia a igreja segunda classe que satanás nunca vai desistir é a família o diabo nunca vai desistir de lutar contra a família ele sempre vai fazer de tudo pra entrar na família seja através das redes sociais da televisão ele vai tentar sempre entrar na família ele quer bloquear a família e a terceira classe que o diabo nunca vai desistir é das crianças se o inimigo ganhar o coração das crianças ele terá um exército grande amanhã por isso que a igreja eu convoco a igreja para nós investir nas crianças lutar pelas crianças você já viu como na igreja é difícil pessoas que se apresentam para ajudar no trabalho de criança ah não já cuido meus filhos em casa ah com criança não quero não é não é a minha praia mas eu creio que Deus vai levantar Deus vai levantar homens e mulheres jovens que vai entender essa verdade o diabo está de olho nas nossas crianças ele quer nossas crianças se as crianças quem leva o coração da criança é quem chega primeiro primeiro